Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, vocês vão acompanhar a vida do empresário. Hoje eu resolvi me mostrar mais ou menos como é que é meu dia a dia. Se bem que eu sou vagabundo e não faço nada. Hoje vocês vão ver esse vagabundo que não faz nada. Vou continuar aqui a comer. Olha só, hoje não estamos a gravar porque vamos fazer bastante coisa. 11 horas, gravação com o Maurício Meirelles. Depois disso, talvez vamos tentar comer alguma coisa. Sessão de foto está marcada para as 15 horas das 15. Até umas 16, até umas 17. Depois eu já terminei, depois eu vou ir treinar e voltar para a casinha. Porque já vai ser horário de homens quenca. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Que ele é daí. Família, chegamos agora aqui no Maurício. Infelizmente ainda está a ter gravação. Nós vamos esperar para nos gravar. Vai sair alguns vídeos lá no canal do Axismo. Comigo, eu, Maurício e o Paul. Estamos a fazer um tipo de vídeo que meio que debate mundial. que une os três países. Isso vocês vão ver futuramente. E esse é um dos projetos que realmente eu estou incluído nesse ano. Fala, Dinamo, o que você acabou de falar. Você está vestido de quê? É o seguinte. Aqui na gravação com o Maurício Meirelles. O Batiste, ele não liga. Eu esqueci de vos falar. Aqui tem me feito muitas piadas. Então eu vim vestido de bravo para me sentar incluído. É engraçado que o Batiste, ele é o único cara que fala mais besteira quando tem uma câmera ligada do que quando não tem câmera ligada. Eu não falo besteira. Vai à igreja, inclusive. É bom a igreja, é a igreja. Mas só um horário. Já dá bem a ver com a roupa do pastor, né? Mas pastor não mexe assim, meu. Veste como? Veste como? O quê? Vem? De pastor. Isso está crescendo, hein? É isso que eu estou pagando. Vocês ouviram? É isso que eu estou pagando. Caramba! É isso. Dá para me ver no espelho? É você no espelho. Por que eu estou careca? Está vendo sua mão aí? Estou. Caramba, meu. Que esmaguinho. Se você mexer a mão, o espelho também mexe lá. Igualzinho o que você fizer. Ah, sim. Caramba! Ao meu lado, ele representando a África, a grande Angola. Batista Miranda, Pio. Palmas para o senhor. E do outro lado, na ponta ali, não na ponta, mas no meio do sofá, ele representando aquele país que coloniza. O continente colonizador. Exato. Esse é o formato. Eles ficam parados e a gente fica só esperando ver em quanto tempo eles se matam. Pode dar um alô aqui, Maurício, só para o canal do Batista aí? A gente está fazendo o vlog do dia dele. Fala, galera. Eu quero que se foda o Batista. Quem é o Paul, quem é o Batista? Eis a pergunta agora. Vou chupar, chupar, chupar. Beco do Batman. Vem conhecer connos. Caralho, macaco? É macaca isso? Joga assim? Amarelinha. É macaca. É o nome errado. É assim? Três, três, quatro. Agora vamos ver o Beco do Batman, que é para vir conhecer. Porque já não fala, ah, você é estrangeiro, você é turista, vem conhecer. Então vamos vir. Inclusive, tem muito turista aqui. Uma das coisas que fazem as pessoas virem conhecer o Beco do Batman é os grafites e essas coisas bonitas. E dentro do Beco do Batman, meu, parece que muitos ficam no cu do Batman e o Beco é o cu dele. Ah, obrigado. Muito obrigado. Estou com vergonha agora. Boa tarde, boa tarde. Hello, hello. Oh my gosh, stamp. Que talento isso? Caramba, mano. E aí, estamos aqui agora no Beco do Batman. Caramba, existe um cão do Batman. Opa, moço. Tudo bem? Tudo bom. Onde é que o moço está a sair? Eu, eu estou indo para o trabalho. Moço, eu estou, é a minha primeira vez aqui no Beco do Batman. Eu queria saber o que que, o que que tem de tão especial aqui? Nada. Tá bom, já temos um vídeo feito. Hora de almoço. São que horas? Ah, são que horas? São 13 horas e 44. Nós vimos almoçar. Já acabamos a primeira gravação. Acho que esses vídeos vão sair no canal do Maurício, lá no Assismo, sei lá, não sei quando é que vai sair. Vamos almoçar porque vamos fazer uma sessão de foto daqui a nada. Fotos e vídeos putos que vamos gravar no estúdio, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. E pedi agora a minha comida e a moça está chegando com uma bebida. Olha só, nós chegamos agora no estúdio, vamos tirar umas fotinhas. Estamos aqui com os grandes homens. Podem, podem dar o vosso Insta, vocês, todas as redes sociais ali. Tá aparecendo na tela. Cara, ele é preguiçoso. Essa é uma Panasonic? Não, essa é a Canon. Ah, Canon, Canon. Eu uso uma Panasonic. Eu tinha uma Panasonic que eu tirava foto. E pra quem não sabe... Meu, você vai ser demitido. Você já fotografou uma atriz? Atriz, atriz. Sanguíno. Já. É isso, então esperem. Acompanhem aí a nossa sessão. Porque os homens agora vão tirar fotinhas. É o Andari. É o Andari. Melhor baile de favela. Melhor baile da cidade. É o Andari. Ó, família. Enquanto eu tiro essas fotinhas aqui, pra você que não sabe, essa camisa aqui tá no site da loja.com.br. Tá aqui o link da descrição. Vai lá comprar. Não, não vou obrigar a pessoa a comprar. Foda-se, compra. Tô a sentir fogo. Vai lá no site da loja. Tá aqui debaixo da descrição. No caso, você goste desse camisa. Dessa camisa aqui. Tem outros vários modelos. Pode ir lá no site da loja ver. E... É isso. Ajudar o papaizinho aqui a pagar as contas. Porque tá duro, meu. A vida... A vida tá contra. É o Andari melhor baile de favela. É o melhor baile da cidade. Alguém contou uma piada? Oi. Hoje vou descobrir... Não. Deixa... Espera aí, espera aí. Vou falar já o nome? Ô, família. Acabamos de fazer agora a sessão de foto. O pessoal tá ali a fumar, a beber, a usar crack. Tudo que tá... Tudo, tudo eles tão a fazer aí. Tudo, tudo. Olha, já tá drogado. Agora vamos pra casinha. Vamos comer alguma coisa. E depois vou ir treinar. Família, chegamos agora em casa. São 19 horas já, eu acho. E agora vamos fazer o quê? Comer e treinar. E vai ser a última atividade que nós vamos fazer hoje. Porque hoje já ficamos o dia todo a fazer algumas coisas, fotos e tudo mais. Como prometi o devido, tô aqui na academia. E hoje, pela milésima vez, tô sozinho outra vez. Tá agora 21 horas. E vou treinar. Costas, tô aqui com o Breno. E é isso, acompanha aí. Vamos fazer o jogo do pão? Quê? Tô pedindo o Breno pra ir pra casinha. Acabei o treino agora. Treinei as costas. Não. Treinei as costas. E... Bíceps. E ombro. E esse aqui é o Pamp do Pai. Tem que tirar a camisa? Todo marcadinho, Maurição. Deixa o teu like aqui. Se inscreva aqui no canal, caso você seja novo. E se vocês quiserem mais vídeos assim, vai mostrar o meu dia a dia. Esses dias agitados, que nem hoje que vocês viram aqui. Só porque a agenda tava agitada. Deixa aqui nos comentários. Deixa o teu like. Tamo junto. Quero mandar um abraço pro Brasil, Portugal, Santo Meio Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique. Todo mundo pede, eu depois vou esquecer alguém e vai me falar. Cabo Verde, até amanhã e... Cabo Verde, até amanhã e...